Só era nóis, 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 passou-se pra numa sacola, eu não consigo chorar, só era nóis, Especial de Carnaval Edson Saga Eu lembro, é Barraco escuro, becos obscuros Pichação no muro, filhos prematuros Com pouco futuro, eu juro Tentei ser maduro, mas vi meu pai duro Até chorei, sem o dinheiro Do mercado hoje fazia um mês A fome era bem maior Que a TV dos boys Que se vendesse o preço dava umas 20 calóis Só eu sei como dói Nós era três irmãos Barraco alugado Só um colchão no chão Se eu for contar só de despejo Não cabe no dedo Carrinho de mão, nossa mudança Começava cedo Aí batia o medo A lágrima de dor E a vergonha de pedir pra morar de favor Salário mínimo é o máximo O mundo moderno Só trampando de segurança Galera do Som Automotivo O seu canal de música No YouTube E minha preta que na luta sempre deu o sangue Saí às quatro pra limpar bagunça de madame Dormi pra quem se a fé espera Mãe poucas ideias Às 19 o curto é certo lá na Assembleia Preta de fé Sabe como é? Sem rastro Saiu de casa porque apanhava do padrastro Dizer como é? Sem ver meu rolê É fácil Guerreira de fé Se um dia eu te der um palácio Só pra te ver plantando orquideia no novo jardim Me acompanhando em cada show no meu novo jardim O seu olhar de orgulho vale mais do que o bi E nunca mais cortar a luz Eu prometi Edson Salis Só era nóis Só era nóis Boa Só era nóis Só era nóis Só era nóis As roupas numa sacola Querendo chorar Só era nóis Mudando a pé da escola Só era nóis Só era nóis Oh, ah Só era nóis Só era nóis Oh, ah Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de uma louqueira Foi lote e eu caí no golpe Junto com você tomar isto inteiro Achei que o beijo dela é mágico Savas sem long Que amor Papel de plástico Seu sorriso sai de fogo Especial de carnaval Edson Salis Oh, vou assaltar seu coração de carro forte Oh, eu vou dar fogo e te levar dentro da pote Oh, vou assaltar seu coração de carro forte Oh, eu vou dar fogo e te levar dentro da pote Já tem um mês bolando um plano Um colete que eu não pago pra ver Que seu olhar é uma rajada de umas quatro PT De bala clava pra você não poder reconhecer Lá no barraco eu tiro tudo e você põe pra fufu E foi o maior prejuízo que a próssego levou Primeiro é pra quem tem preço, eu tô querendo seu valor Tô com a mulher que já parou metade do setor boendo Beijo tela, tenho gosto de remédio com veneno Já partiu dez mil corações no meio Arregaçou quem se foi a esse inteiro Dançou em cima de várias saveiras Foda-se o dinheiro, tem coração de carro forte Carrega a riqueza de uma louqueira Foi lote e eu caí no golpe Junto com o setor marista inteiro Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Mistura o whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolviu esse pau Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da ponte Vou assaltar seu coração de carro forte Eu vou dar fuga e te levar dentro da ponte Tudo que ela quer fazer Eu faço acontecer Pra ver sorriso nascer Eu troco a lua de lugar Faço até uma primete Levo lá pra jureirei Com quatro gramas de MD E chamo a lock pra tocar A boca dela é tão comum Mas o beijo dela é foda Tipo gosto de gin com gelo, limão e soda E seu design é diferente Essa nave não aceita carona É tipo as Porsche GT2 com a traseira cantona Eita vidinha cigana que me leva pra você Que me prende a noite toda nesse seu mesmo rolê Eternizamos momentos nosso filme sem dublê Tipo romance com o perigo que eu pago pra ver Tem coração de carro forte Carrega a riqueza de um maluque Sá vai sem long Se tu goste e o carinho doce Junto com o setor Maris Edson Salles Acho que o beijo dela é mágico Com efeito trágico Mistura um whisky e amor Copão de plástico Seu sorriso sádico Olhar emblemático Nenhum matemático Resolveu esse caô Uh, vou assaltar seu coração de carro forte Uh, eu vou dar fuga e te levar dentro da ponte Uh, vou assaltar seu coração de carro forte Uh, eu vou dar fuga e te levar dentro da ponte Uh, vou assaltar seu coração de carro forte Uh, vou assaltar seu coração de carro forte Uh, eu vou dar fuga e te levar dentro da ponte É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal É a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal É a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Acho que a dificuldade ninguém escolhe passar A tempestade que vai passar ninguém sabe Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Água de mar só me lembra, gostou de choro É salgada, mas ensina mais que professor E dinheiro nenhum no mundo paga Água derramada pelos olhos onde só a alma já nadou Eu naveguei na tempestade, nós é lenha de verdade Fogo que Deus acendeu, a chuva não apagou Não comecei a sonhar brincando, eu comecei a sonhar chorando Com a comida quase pronta e o gás acabou Pensei se a fé for do tamanho de um grão de mostarda Troco montanhas de lugares na ponta do dedo E quando eu descobri a força de cada detalhe Seria covardia minha não ensinar o segredo Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Quem acreditou que abraçou a causa e foi sujeito homem Não abandonou Hoje bebe o que nós bebe e come o que nós come E quem me guardou na memória Comemora que eu sinto que é nossa hora Em qualquer noite aleatória onde a Saveiro fez história Só contando as precatórias, mandando as dedicatórias E um frasco de perfume com o cheiro da vitória A divisão vai ser igual, não posso fazer feio Se eu tenho uma feita, então nós dois tem meio É a graça do sorriso egoísta E no seu casaco a mãe, mas só desse champanhe na pista Os olhos caíam uma chuva em pleno verão Em casa faltava ter água e chovia um som Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Maior que o temporal é a fé que habita em mim Um vendaval de sonho e realização Maior que o temporal é a fé que habita em mim Só vai sentar na mesa quem rachou o pão Música Atenção senhores passageiros, aqui é seu piloto, Larry Prepare-se pro lançamento do foguete freio na lua Alô Dan Lelis, Alô Sotion Play Subiu Se a vida é uma aventura, tá solteiro é viver Minha escolha foi querer casar com a lua Virei exemplo mesmo não querendo ser De perfil baixo pra ver o sol nascer na rua Eu vi a cauda de um cometa passando O céu as 22 brilhando o escuro Prefiri a noite pra não ser fiel Lampendo essa foto mais doce que mel Destaque na avenida, nós é foguetão que passa Amor de quenga, panqueia nas madrugadas Fazer o que se com essas meninas tá massa Fiz escola na rua, peguei diploma da NASA Destaque na avenida, nós é foguetão que passa Amor de quenga, panqueia nas madrugadas Fazer o que se com essas meninas tá massa Fiz escola na rua e peguei diploma da NASA Na brisa de ontem que ainda não passou Lembrei das reine que gelada no isopor Em meio a gritos de fala, lembrei daquelas delícias que tava ontem curtindo meu show Eu tô gostando é dessa vida, quebrando essa rotina Parece até que a gente aprendeu voar Quem não gosta de adrenalina, juntei com essas menina Até quem não queria vai querer ficar Piso descalço nesse chão molhado O simples da vida tem me ensinado Lembranças boas, tá tudo gravado Melhor morrer atrás do pão do que viver guardado O tempo mostro quanta vida em paz tem mais valor O frio mostro quanto é bom ter cama e cobertor Precisei me molhar na chuva pra ver o quanto eu sou Abençoado nessa terra, leque sonhador Destaque na avenida, nós é foguetão que passa Amor de quenga, panqueia nas madrugadas Fazer o que se com essas meninas tá massa Fiz escola na rua, peguei diploma da NASA Destaque na avenida, nós é foguetão que passa Amor de quenga, panqueia nas madrugadas Fazer o que se com essas meninas tá massa Fiz escola na rua e peguei de fama na NASA Tô na brisa de ontem que ainda não passou Lembrei das Heineken gelada no isopor Em meio a gritos de fá, lembrei daquelas Tava sem long Tava sem long Tô gostando é dessa vida Quebrando essa rotina Parece até que a gente aprendeu voar Quem não gosta de adrenalina Juntei com essas meninas Até quem não queria vai querer colar Destaque na avenida, nós é foguetão que passa Amor de quenga, panqueia nas madrugadas Fazer o que se com essas meninas tá massa Fiz escola na rua e peguei diploma da NASA Destaque na avenida, nós é foguetão que passa Amor de quenga, panqueia nas madrugadas Fazer o que se com essas meninas tá massa Fiz escola na rua e peguei diploma da NASA Pega a visão do menor que veio da lama Pega o caderno Cada, sem long É tão antigo em cima da marihuana É uma city pro perfume melhorar Raja dão pro alto Festa na favela Só pros melhores amigos Não me cancela Sonharia hoje pra sorrir amanhã Pra pincar nosso risco e o celular da maçã Raja dão pro alto Festa na favela Só pros melhores amigos Não me cancela Sonharia hoje pra sorrir amanhã Pra pincar nosso risco e o celular da maçã Nem sempre o foco é status Mas eu fico bem na foto Nem sempre tive atenção Nem sempre tive carro, moto Bandida me pede foto Também pede que eu boto Se saio na sexta Não sei o dia certo que eu volto Outra madrugada Outro clima Outras mini A mesma loucura Se viram um vício Pode me esconder a cura Tá difícil de achar Igual a mim nesse planeta Tô focadão no corre-look Raja dão pro alto Festa na favela Só pros melhores amigos Não me cancela Sonharia hoje pra sorrir amanhã Pra pincar nosso risco e o celular da maçã Raja dão pro alto Festa na favela Só pros melhores amigos Não me cancela Sonharia hoje pra sorrir amanhã Pra pincar nosso risco e o celular da maçã E no interior caramelo Não tem um aqui Não pira A nave virou bailão Alguém colocou um fã Sou um moleque da hora Que o teu pai admira Mas se der ruim é normal Se souber que eu fumo skunk Solta esses cabelo e vê Se esse meu golpe Talvez esse meu primeiro É um dia E essa moga Tô lá na quebrada Se senta em casa Tomar do meu risco e vai levantando a rata Raja dão pro alto Festa na favela Só pros melhores amigos Não me cancela Sonharia hoje pra sorrir amanhã Pra pincar nosso risco e o celular da maçã Raja dão pro alto Festa na favela Só pros melhores amigos Não me cancela Sonharia hoje pra sorrir amanhã Pra pincar nosso risco e o celular da maçã Raja dão pro alto Raja dão pro alto Festa na favela Raja dão pro alto Raja dão pro alto Linda a lua pra tá refletindo na piscina Que eu desenhei pra alegrar o meu quintal E na minha garagem uma nave espacial Queria operar o tempo A partir das doze É que a madrugada é o meu momento Pra passar um pouco mais lento Não importa o tom da flor Os olhos de um poeta Até munição nasce por Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube Consigo até sentir o cheiro de um anjo e do dinheiro Churrasco e o carvão Exalando na mansão No drink três pedras de gelo Rola que de todo modelo Pra toda ocasião Só não me falte humildade Vou atrair tudo o que eu quero Que eu sou tipo imã E atrair que pros inveja Vem de heroína Agradecer minha coroa Pela disciplina Darei uma casa pra minha única heroína Vai no lucro da Ferrari Vou mentalizando Oito zeros na conta Daqui alguns anos Acredito que o impossível É só questão de opinião Escutei de um louco Sábio ou briga do chorão É que talvez a madrugada Não foi feita pra dormir Talvez pra sonhar Acordado e ao mesmo tempo refletir Consigo enxergar o futuro Do meu pivete Primeiro rolê vai ser Porsche Ao invés da mobilete Olha essa noite Tá tão linda A lua prata refletindo na piscina Que eu desenhei pra alegrar o meu quintal E na minha garagem uma nave espacial Queria operar o tempo A partir das doze É que a madrugada é o meu melhor momento Pra passar um pouco mais lento Não importa o tom da cor Os olhos de um poeta Certo, vai, sei logo Madrugada e eu aqui Bola no plano Seja que eu amei Com a chegou no fim do ano Madrugada e eu acordado sonhando Com a positividade do tamanho de um oceano Consigo até sentir o cheiro De um enxuí do dinheiro Churrasco e o carvão Exalando na mansão No trinquei três pesas de gelo Olhos de todo modelo Pra toda ocasião Só não me falte humildade Jovelo no chão 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 O impossível é só questão de opinião Só um nocaute E a mesa vira Aí é compra no shopping Eu disse droga no estoque Enquanto não eu já te vi Então não fode Só mirei certo e vi poeira levantando Construtivo, post crítico Som de play, outro nível Lembrei da Zaro 20 No final de tarde eu não sou bandido, não Liguei pro contador Tem dinheiro sobrando É Scott no copo E fumaça pro bando Das goteira no teto Uns marreca atrasando o meu lado Hoje o cofre do banco parece pequeno Pra quem fez dinheiro no asfalto Pra essa noite um brinde Sá vai sem long Sem long Perfume de mulher se mistura com cheiro de royal salute Não é nada Liguei pro contador Mas quem faz dinheiro não dorme O jeito é viver de virote Avisa pra quem quer ganhar Liguei pro contador Quem faz dinheiro não dorme Meu bolso tá igual carro forte Avisa pra quem quer ganhar Quem não perde não ganha Quem me viu não deu nada Hoje eu tô podendo Cês não sabem de nada Pra quem passou veneno A noite no sereno Tô voltando pra casa Ouvidinha de mil grau Meu choro regou o quintal Pra quem já beijou a lona Hoje eu tô mirando o céu Acorda que o trem já passou Se o sonho for verdadeiro Mãe eu não virei doutor Mas cantando eu fiz dinheiro Ouvidinha de mil grau Meu choro regou o quintal Pra quem já beijou a lona Hoje eu tô mirando o céu Acorda que o trem já passou Se o sonho for verdadeiro Mãe eu não virei doutor Mas cantando eu fiz dinheiro Construtivo, pós-crítico Som de play outro nível Lembrei da Zaro 20 No final de tarde eu não sou bandido Não Liguei pro contador Tem dinheiro sobrando É Scott no copo E fumaça pro bando Das goteiras no teto Uns marreca atrasando o meu lado Hoje o cofre do banco Parece pequeno Pra quem fez dinheiro no asfalto Pra essa noite um brinde Sava, sem long Perfume de mulher se mistura Com cheiro de royal salute Não é nada Liguei pro contador Mas quem faz dinheiro não dorme O jeito é viver de virote Avisa pra quem quer ganhar Liguei pro contador Quem faz dinheiro não dorme Meu bolso tá igual carro forte Avisa pra quem quer ganhar Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tempo São várias revoada É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Sava, sem long A gente aprende que o que importa é não se importar demais Se for preciso a gente corre atrás Mas se for preciso até nunca mais O senso aqui que nossa escola é nossa rua Vivência mais com pressa Tipo esse pé na lua Ontem eu vi Dois parceirinhos roncando forte Numa poche Até os fantoches Que era inimigo Aplaudiu Desce pra pista pra ver Como que é nosso rolê E até pode chover Gelo não vai derreter Tô indo abastecer Lá no portinho do ABC Já peguei o nar que leio E aquelas lá do preveio Deu bom A Maroca é choque nos alto-falante Nas 26 houve dia estimulante E sem diploma na estante O moleque venceu Problema seu Hoje é marcha nos rasante Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Eu sou parte desse tema São várias e voada É foda Mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses cara preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Do alto da minha loucura Minha felicidade surge A lucidez só chega quando o dia arraia Não deixe que os problemas Acabe com o seu sono Mas deixe o sono vir quando for pra você sonhar Quando a carência é superar todas suas razões Escolha pode se tornar sua vida Sá vai sem longues Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus Bebendo pra esquecer a sua vida das relações Edson Salles Mais uma vez amanheceu E eu tô sentado na mesa do bar Eu não sei o que aconteceu, só tô aqui Com outra garrafa de vodka Ontem foi open bar e eu sou mais um maloqueiro da quebrada Vou de sacer e vinil trazer voada Sou bandoleiro, amante das madrugadas Vamos viver que a vida é única Não se iluda Eu vou contar uma história resumida Desafiei a noite Fiz ela vir a dia O resumo foi um carro estacionado Um foda-se pros falsos E um brinde pra família Minha vida é esse mix de loucura Sou parte desse tema São várias revoadas É foda mas a gente se aventura Que nós é o problema E eu perdi o sono outra vez E hoje esses caras preta vai queimar Na porta desse bar de novo Que conveniência tá fechada Eu tô é doido Eu tô é doido Galera do som automotivo O seu canal de música no YouTube É o estilhaço da madeira Sexta-feira maior poeira Sá vai sem long Nossa oladeira colorida e panameira Vai ser tipo mel de abelha Que é doce mas faz chorar Vai ser skunk na blunt de moto Só visionar yoga Sai grande, distante, mas anda com o escapulário Mente gigante é o implante de quem Quer vencer na vida Distante porém confiante Que essa roda gira faz Vai ser assim Vou comprar 4 AP no Itaim Encher essa piscina de Siak Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Alma blindada, a vela nublada Sem ninguém descada Não é conto de fada O gênio da lâmpada chega São três pedindo Casa pros amigos Família sorrindo E o terceiro nós guarda Que ainda não precisou Quantas vezes me senti no chão Quantos falsos apertaram minha mão Quantas vezes dobrei meu joelho Pedindo pra Deus me dar direção Panameira black igual cartão Fruto da minha dedicação Hoje cês vão me chamar de playboy Mas com razão Meus amigos sabem o quanto eu lutei Minha mãe sabe o quanto eu me esforcei Meu travesseiro sabe o quanto eu sonhei Tô longe de onde eu quero chegar Mais longe ainda de onde eu comecei Vai ser assim Vou comprar quatro AP no Itaim Encher essa piscina de Siak Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Quinze virou cinco Logo mais só ficou três Pa tem que jogar xadrez Mas caiu no 33 Inveja é whisky Escoceis Tipo roupa de francês Quando favelado usa cuzão que virou burguês É que eu nem sei falar inglês Mas é língua de sonhador Sempre que eu desço pras gringas Só chego de tradutor Só pra me falar os valores Bugatti As macerates Que nós tá jogando sujo Eu nunca fui fã de embaixo Jogando que nem Neymar com o pé do Cristiano Ronaldo Tipo Anderson Silva com música Jogando que nem Neymar com o pé do Cristiano Ronaldo Eu nasci sem asas Mas eu tinha direção Mesmitério que mata sonho E enterra meu coração Nanães Vai ser assim Vou comprar quatro AP no Itaim Encher essa piscina de Siak Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Vai ser assim Vou comprar quatro AP no Itaim Encher essa piscina de Siak Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Vou comprar quatro AP no Itaim Encher essa piscina de Siak Atento pra quem deseja meu fim Remédio pra comédia e armlock Hum, sou que nem criança Me sinto rei dessa cidade inteira No pior campo... Sá vai sem long No mesmo câmbio eu fui subir poeira Na panameira, na panameira Edson Salles Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos olê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase Eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave Nos história um salve Nós brinca, mas põe pra fuder E aí, Mizel, cadê o isqueiro, mano? Porra, mano, acho que a... Ficou com a gomina, ó E aí, Rodrigão, cadê? E o isqueiro? Cadê 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 o isqueiro? E o isqueiro de novo? Vai, vamo lá, continua o rolê Bebendo água de festa eletrônica De vez em quando eu bebo gin com tonica Batizaram o copo da Mônica Botaram tudo, menos ou de par Não tenha sede em copo colorido Mesmo que seja o seu preferido Mesmo fazendo o povo viajar Mesmo fazendo a alma flutuar Quando eu vi eu já tava lá, tá ligado? Corpo pesadão A mente mó leve Essa é a hora Que o frevo acaba E as mina quer descer lá pra casa Imagina aí Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos rolê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase Eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave Nos história um salve Nós brinca mais boa Eu venho É que eu sou a fonte, desenho o horizonte Pra quem tá disposto a sorrir Nós teme os falante, nós quebra as estante Com grave desça para ti Não sou que nem criança Me sinto rei dessa cidade inteira No pior campo eu joguei sem chuteira No mesmo campo eu fiz subir poeira Na Panamera, na Panamera Tô me esforçando pra me adormecer Quem dorme menos ganha tempo Tô me esquivando dos rolê clichê Aqui só lança lançamento Tudo é só fase, eu vivo suave Essa vida é pra quem quer viver No toque da nave, nos história um salve Nós brinca mais boa Uma vez uma duas 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 determining Sá vai sem long Especial de carnaval Edson Sá Eu tô sofrendo onde é pra desandar Tô no meio do frevo As lindas tira a roupa, a tela Mostra o silicone pra entrar na minha mente, ó, pensando na louca Bala, bala, balantines no copo Tô só a revolta, tô cheio de ódio Beleza no passado, fiquei coração que cê foi me pagar de louco Ei, 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 sabe que eu não fico sem Revoada a bebida e as de cem Mas nesse frevo eu não ouço ninguém Do chapadão de green, lembrando de alguém Vários vêm dançar pra mim Altas garrafa de gin Gata que se dá facinho Mas hoje eu nem tô afim Tô em outro mundo, nem sei ser vagabundo Eu tô sofrendo onde é pra desandar Podia ter dama e zana, dama e juliana, dama e fernandinha Podia ter dama e juliana, dama e zamanda ou mais mil rapariga Só não tinha que ser dama e zela Mano, eu devia ter tentado outro Veja onde cê foi meter nós dois Do chapadão só penso nessa cara Várias vêm dançar pra mim Altas garrafa de gin Gata que se dá facinho Mas hoje eu nem tô afim Tô em outro mundo, nem sei ser vagabundo Eu tô sofrendo onde é pra desandar No meio do frevo As meninas tiram a roupa, a pela Mostra o silicone pra entrar na minha mente Eu pensando na louca Bala, bala, balantines no copo Tô só a rebota, tô cheio de ódio E briso no passado Porque coração que cê foi me pagar de novo Ei, 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 ei Sabe que eu não fico sem Revoada, bebida e age sem Mas nesse frevo eu não ouço ninguém Do chapadão de green Lembrando de alguém Várias vêm dançar pra mim Altas garrafa de gin Gata que se dá facinho Mas hoje eu nem tô afim Tô em outro mundo, nem sei ser vagabundo Eu tô sofrendo onde é pra desandar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a meter fita No meio da malandragem, solto por uma sacra Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim, fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Pulei o muro da escola pra correr atrás de pipa, joga conversa fora, biloca em Pica, mata de sim De pedrada rasga o lixo do vicinho É muita ocorrência pra um só menininho É divertido, aprontar, fazer o que é proibido Pedra no telhado, brincadeira de bandido Espingada de madeira, mocinhos bandido Vida louca desde cedo, atrás dos inimigos O mais folgado da rua, tipo o mais aloprado Jeitinho de marrento, carinha de folgado Eu odiava escola classe, o centro de ensino da meu chumbim Da meu brinquedo de matar menino Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara que não vive sem tretar de tanto Escutar o nome por ele eu atendo Na madrugada é nóis de novo por o veneno Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Passei a infância no caixa e aprontei pra caralho Na fuga da loca que a casa sempre cai Se acostumar com as torturas é sempre difícil Que a bar exige muito, rouba é meu vício Na minha casa não tem plasma nem LCD Tem uma lana e moscando cheia de vence Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a me ter fita No meio da malandragem, solto fumaça Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Esse mundo me ensinou a roubar, esse mundo me ensinou a matar Esse mundo me ensinou a viver de um jeito que não dá pra mudar Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém Infelizmente quem sequer não se tem, preto tem um entre cem Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim Quem vai por esse caminho logo encontrar o fim Pobre sem profissão, nada custa, custa um montão Fecharam as portas pra mim, roubar é minha profissão Queria até ter um carro, turnado estilo esporte Pra conseguir um daquele só sendo um patrão do esporte Ou conseguir um canal numa agência bancária Ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará Se quem governa o país também aprendeu a roubar Eu roubo a mão armada, eles obam no caô Me chamam de bandidão, chamam ele de amor Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Aprendi a ser esperta, aprendi a meter fita Tá no meio da malandragem, só o duplo massa Cresci numa quebrada onde não pode dar mole Onde amiga e confiança com certeza não há Eu queria mudar, eu queria mudar Eu queria mudar, eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer as correrias, os cana vinha atrás de mim Te observarão, te criticarão Mesmo sendo simples, te invejarão Pois não conseguirão, então te diminuirão E sempre no final, esses te imitarão Tirei meu plantão, então amanheceu E graças a Deus, tenho amor e fé Mesmo que os dias são Seja o que Deus quiser, nada acontece em vão E tudo vai passar bem Não quero prova pra quem desacreditou Caminhos tortuosos passei só, eu sei A todos nem mesmo Jesus Cristo agradou Eu nasci pronto pra desagradar também Ai de mim, se não fosse a sequela Que herdei por ser favela Que só se aprende quem veio de lá Às vezes até de joelhos Mas com a certeza que só quem caiu Tem o poder de se levantar Era uma casa muito engraçada Não tinha peso, não tinha porta Pintal de terra A pleboizada apreciava o nascer do sol Lá em casa nós se preparava pra um dia de guerra Até o mais justo sangro nessa terra A vida é preciosa até aparecer quem compra É tudo ou nada, nem sempre ganha quem merece Mas não me esquece, você só merece quando ganha Coisas que eu nem compreendi Mas com o tempo eu entenderia Vendo em pessoas vazias No corre da vida, melhor perdendo o melhor da vida Tive feito borboleta Não tá no tempo nada Pra frente é um mistério A casa era engraçada Alguns davam risada Lá dentro o papo é sério, porra Filho bastardo sem pai Neto de dona Nilce Conhecedor do agreste Das ruas do Buriti Carrego peso, favela Com ela muito aprendi Valeu a pena o empenho sem dormir Já sei que nada será como antes Posso viver de milhões Podem me encher de brilhantes O sorriso de quem eu amo já é o bastante Tem umas fitas mais preciosas que te amante Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.